Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestá e hoje trago pra vocês um aviso muito importante sobre a entrevista que eu vou realizar com Marcelo Tavares, organizador da Brasil Game Show, que este ano, 2013, ocorre em São Paulo novamente. Pra você que tem alguma dúvida sobre valores de ingresso, como chegar até a Brasil Game Show, que dia que vai ser, as novidades do evento e tudo mais, você vai acompanhar hoje entrevista ao vivo em live stream aqui no canal Canto do Lestá. Se você quiser deixar alguma pergunta já neste vídeo, pode deixar que essas perguntas vão ser utilizadas na entrevista, durante a entrevista com Marcelo Tavares. Então aguardo vocês às 19 horas hoje pra participar juntamente com a equipe da Brasil Game Show. Um forte abraço pra vocês e até mais. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.